Olá, os brasileiros ainda consomem menos pescado do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A média atual é de quase 10 quilos por habitante por ano, quando o ideal seria de pelo menos 12 quilos. Para estimular o aumento do consumo, o governo promove em todo o Brasil a Semana do Peixe, que está completando uma década. Sobre o assunto, vamos conversar com Sebastião Saldanha Neto, diretor do Departamento de Fomento do Ministério de Pesca e Aquicultura. Muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui nesse momento. Sebastião, na verdade, a semana virou uma quinzena, são 15 dias de atividade, uma quinzena do peixe. Como é que surgiu essa ideia? Bom, a ideia da Semana do Peixe surgiu ainda em 2003, logo no primeiro ano da criação da CEAP, que era a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca ligada à Presidência da República. E a ideia foi criar um evento que visasse promover o consumo de pescado durante o segundo semestre do ano. Uma vez que, no primeiro semestre, nós temos tradicionalmente a Semana Santa, que já é uma época em que o brasileiro tende a comer pescado nesse período, elevando assim o consumo per capita nesse período. E buscamos, então, uma oportunidade no segundo semestre para o mesmo objetivo. A nossa cultura ainda é muito de comer muita carne vermelha, né? Com certeza. O Brasil, diferentemente da média mundial, ele come o pescado como o terceiro produto em termos de carne, né? Depois da carne do boi, da carne do porco, depois da carne do frango. Então, o quarto consumo é de pescado. Enquanto que no mundo é o inverso. Nós consumimos, o mundo consome em média, em primeiro lugar, o pescado e em seguida as outras carnes vermelhas. E qual o balanço desses 10 anos da Semana do Peixe? Ela realmente, o brasileiro está tendo mais conhecimento sobre os benefícios? É, a Semana do Peixe tem trazido sucesso com relação ao consumo. Basta observar que quando foi iniciada a promoção deste evento, o consumo médio brasileiro era em torno de 6,5 kg por ano. E nós já estamos atingindo quase que a meta recomendada pela Organização Mundial da Saúde, que são os 12 kg. Uma vez que chegamos quase nos 10 kg de peixe per capita ano, nos últimos anos. E como é que é feita e planejada essa campanha? Bom, esta campanha, ela é planejada e buscar o apoio de três segmentos. O segmento produtivo, para que ele aumente a sua produção e planeje para que tenhamos o pescado disponível nessa época. O varejista, que é aquele que comercializa o produto, para que ele se envolva e faça promoções no sentido de estimular o consumidor a buscar esse produto e o governo no sentido de divulgar a importância do pescado na alimentação, para que o consumidor esteja consciente dos benefícios deste consumo. Todos os estados participam? Esta campanha, ela é em nível nacional, né? Todos os 27 estados, né? Inclusive o Distrito Federal, né? Através das nossas superintendências federais nos estados. Então, as nossas superintendências efetivam essa campanha também em todos os estados. E participam restaurantes, mercados? Os preços nesse período da campanha, eles baixam bastante? É. No processo participam, como eu já falei, né? Toda a rede varejista e a rede de restaurantes. O preço médio, pelo levantamento que temos feito, tem alcançado uma baixa de 25%. E a nossa meta para este ano é que essa baixa chegue a 30%. Ao contrário, nós estamos estimulando o consumo. O consumo aumenta nesse período, né? Por conta desse processo de divulgação e motivação, bem como a baixa dos preços tem estimulado o aumento desse consumo. Tem restaurantes, vários, que fazem promoções especiais? Tem circuito gastronômico bom aí? Sim, em alguns estados é promovido eventos gastronômicos, né? No sentido de motivá-los, com degustações, com palestras em escolas para motivar a criançada. E também, este ano, temos uma novidade que estão participando os restaurantes populares e as cozinhas comunitárias, com a introdução do pescado nos seus cardápios. E aí são milhares de pessoas que comem nesses restaurantes diariamente, né? Com certeza. Estão sendo atendidos e beneficiados com o evento e aumentando o consumo nesse sentido. E nesse período, vocês divulgam também receitas no site do Ministério e dicas? É, a campanha, além da divulgação nas escolas, nas feiras, é distribuído cartazes e folders e cartilhas com receitas, né? E também com técnicas de manuseio do pescado para ter o melhor pescado de qualidade na sua cozinha. Então, como é que a gente reconhece, Sebastião, um pescado de qualidade? Como é que a gente sabe que o peixe está fresco? Bom, algumas dicas, né? São repassadas a todos os consumidores, né? Dentre elas são o exame das guelras dos peixes, né? Se está vermelha, né? Se elas estão bem limpas. Quanto mais vermelhinha, é mais fresco que ele está. Exatamente, né? O olho do pescado, se ele está bem com brilho, né? Da mesma forma, a consistência das escamas, né? Inclusive, a consistência do músculo do pescado, né? Como é que a gente vê isso? Agora, isso você... O ideal não é você propriamente fazer, porque para evitar, inclusive, a contaminação do pescado nas gôndolas, é melhor que você faça isso através do vendedor, da pessoa que está ali para lhe atender. O que a gente tem que observar? Ele tem que apertar o peixe ou mostrar o quê para a gente? Exato. Ele pega na cabeça do peixe, ele abre onde tem as guelras do peixe e mostra que elas estão bem vermelhas e em condições adequadas para o consumo. Da mesma forma, ele indica o brilho dos olhos. Se está aquele olho opaco, nada feito. Não é recomendável, com certeza. E nós em cidades, por exemplo, em cidades não litorâneas, é seguro a gente consumir o peixe de mar? Bom, a cada ano que passa, estão melhorando as condições de acondicionamento do pescado, né? Seja no transporte, seja no local de venda, né? Até porque estes locais são inspecionados pelos órgãos de vigilância, né? Seja do Ministério da Agricultura, né? Seja dos órgãos estaduais ou municipais. Então, a expectativa nossa é que eles estejam em boa qualidade na medida que estão ali expostos, tendo em vista a inspeção que é efetuada. Isso nos locais de venda. Mas e no transporte, quem fiscaliza? Bom, no transporte da mesma forma, né? Porque ao ser recepcionado, seja na indústria, seja nos locais de venda, há inspeção. Então, se o peixe não chega em boas condições, ele é rejeitado no acesso, né? No local de venda ou no local de processamento. Os peixes criados em fazendas, por exemplo, os tilápia, vem crescendo muito a produção e o consumo desses peixes? Sim. E dos peixes de água doce em geral? A produção de aquicultura tem crescido no país, até porque hoje a aquicultura é a nossa expectativa de aumento da produção. Uma vez que a nossa pesca, ela está quase que no seu limite máximo de produção, não havendo uma expectativa grande de aumento e a aquicultura tem sido a nossa opção. Isso está, inclusive, ao objetivo do nosso plano, do plano safra da pesca e aquicultura, que foi recentemente lançado pela presidente Dilma, e o Ministério da Pesca. E esse plano prevê, exatamente, nós dobrarmos a produção até 2014, tendo como origem principal a aquicultura, ou seja, o cultivo de peixe. Então, a espécie de cultivo hoje é uma das mais importantes na quantidade comercializada. E aí, há linhas de crédito facilitadas para os pequenos produtores? É, este plano, ele prevê várias atividades, dentre elas, disponibilidade de crédito, assistência técnica, ele prevê a realização de pesquisa para aprimorar o processo de produção e ainda infraestrutura de apoio à comercialização para que facilite esse processo. E os produtos nacionais são os mais procurados ou são os produtos importados os mais procurados? Nós ainda importamos muito peixe, né? Sim, a importação ainda é uma realidade, até porque a nossa produção não está atendendo a demanda, né? E o brasileiro tem uma tradição de consumir alguns produtos importados, como originalmente o bacalhau, mais recentemente o salmão, né? E isso ainda é uma realidade, mas... Aí a divulgação também do ômega 3, que está muito em voga, né? Isso, mas esse ômega 3 tanto existe nestes produtos importados, mas também nos produtos brasileiros, né? Tanto que a campanha para este ano está voltada para o estímulo do consumo do pescado brasileiro, ou seja, do pescado nativo. E ao contrário do que fizemos em anos anteriores, que ele era direcionado nos supermercados, a campanha está hoje intensificada nas feiras e nos mercados, onde há uma maior predominância do produto brasileiro. Então, a cadeia produtiva, ela acaba também se beneficiando, não só a população, mas a cadeia produtiva também se beneficiando com a campanha, com a semana do peixe. É, o resultado da campanha, ela é benéfica a todos os atores, seja o produtor, porque aumenta a necessidade da produção, né? A necessidade do aumento da produção. Há um benefício para o varejista, para o comerciante e para o consumidor que é beneficiado com a qualidade do produto que está consumindo. Qual a situação hoje dos pescadores no Brasil? Bom, hoje nós temos um contingente de pescadores, de um milhão de pescadores registrados no MPA, não é? E que vem sendo atendido por várias ações do governo. Como eu falei, o próprio plano safra, prevê a assistência técnica, apoio à comercialização, mas também outros benefícios são colocados à disposição do pescador, como seguro desemprego na época da parada da pesca, que há essa parada, uma vez que os peixes têm um período de reprodução e é necessário essa parada. Neste período, os pescadores então são atendidos com um programa que é o programa do seguro desemprego. Eles têm também uma aposentadoria como segurado especial, ou seja, os benefícios sociais direcionados à população é também direcionada aos pescadores legalmente registrados. O senhor estava falando que a nossa produção ainda não atende toda a demanda interna. Nós temos, assim, condições mesmo assim de exportar? Sim, a gente já exporta uma parcela, principalmente de alguns produtos nobres, como a lagosta e os camarões, e a expectativa do Brasil é com o aumento da produção, adivindo agora da implantação do plano safra, que nós aumentemos ainda mais estas exportações. Na medida em que o mercado nacional seja atendido, os excedentes com certeza serão direcionados à exportação. A perspectiva, pelo plano safra, é de um bom investimento? Sim, sim. O plano safra está prevendo um investimento da ordem de 4,1 bilhões de reais em crédito, que está sendo disponibilizado pelo governo federal, com juros bem abaixo do mercado, portanto estimulantes para que o produtor venha acessá-los. E a expectativa, como eu já falei, é que a produção, a nossa meta e a meta do plano é dobrar a produção até 2014, a produção atual que se situa hoje em torno de 1 milhão e 200 mil toneladas. E quais são os desafios hoje, então, para aumentar o consumo do peixe e a produção? O que o senhor considera os principais desafios? Bom, os desafios são, em primeiro lugar, o crédito que foi disponibilizado, mas também assistência técnica, não é? E principalmente resolver alguns problemas com relação à infraestrutura de comercialização, porque ainda temos alguns problemas com relação, principalmente se a nossa produção vier a crescer dentro das expectativas, que a gente resolva alguns aspectos relacionados com a armazenagem desse produto, para que a gente tenha um processo de estocagem adequada e os pescados estejam disponíveis nos locais onde a demanda acontece. Portanto, esses são alguns desafios. Outros desafios são com relação ao licenciamento ambiental, que é um problema que nós estávamos enfrentando, principalmente no que diz respeito ao cultivo, mas que vem sendo, aos poucos, sendo flexibilizado esse procedimento para que cada vez mais o aquicultor venha a praticar essa atividade. Bom, nunca é demais a gente reforçar. O que o senhor diria aí para a população, para o cidadão, quais os benefícios de consumir mais peixe? Bom, o consumo de pescado, como a Organização Mundial da Saúde recomenda, ele traz alguns benefícios, como o ômega 3, ele é rico em proteína, ele tem gorduras em quantidades inferiores às carnes vermelhas e com todos os indicativos para uma alimentação saudável, com resultados imediatos, né? Inclusive para aqueles pessoas que têm problema de obesidade ou que estão com problema de desnutrição. Então, o pescado, ele é importante, seja para aquele que tem excesso de peso, como para o que necessita recuperar peso, como aqueles que sofrem de desnutrição. Bom, todo esse material, as cartilhas, todas essas orientações estão no site do Ministério. As receitas, essas dicas de como comprar peixe fresco e também os benefícios de cada pescado? Sim, todas as técnicas de manuseio, como algumas receitas para preparos, né, de alguns produtos com alguns tipos de peixe, estão disponibilizados no site do Ministério, que é o mpa.gov.br, né? Então, esse site poderá ser encontrado, além destas receitas, toda a programação da Semana do Peixe, que acontece do dia 1º de setembro até o dia 15. E, portanto, a programação dos eventos que estão sendo efetivados em cada estado podem ser observadas no nosso site. Muito obrigada pela entrevista. De nada, nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui. Obrigada. Outras informações na página do Ministério da Pesca e Aquicultura na internet. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.